O sender do Mutch é um dos agentes de e-mail mais simples que existe. Ele roda via terminal, ou via modo texto, e utiliza, se eu não me engano, a interface N-Curse pra ter um gráfico ali pra você, então é ideal pra quem tem máquinas mais antigas. Ele foi criado em 1995, e desde lá vem sendo desenvolvido. O slogan dele é... Todos os outros agentes de e-mail são idiotas, este é menos idiota, no caso do Mutch. Então ele tem suporte a GPG e PGP, você pode criptografar ou assinar uma mensagem, e nos bastidores é feito todo esse processo reverso. Se alguém te manda aí uma mensagem criptografada, com um GPG por exemplo, ele vai fazer tudo nos bastidores. Pra isso a gente tem que configurar uma chave em nosso GPG, fazer algumas configuraçõezinhas no Mutch. Nesse vídeo a gente vai fazer a configuração do Mutch com o Gmail, pode ser feito com qualquer outro servidor ou provedor aí, né? Eu vou utilizar o Gmail pra fazer uma demonstração, e no final a gente vai aprender a fazer essa parte aí, de fazer uma chavezinha ali, GPG, né? E também a gente vai fazer funcionar esse suporte, beleza? Então vamos lá pro vídeo. A gente vai fazer algumas configurações no Mutch, né? E eu tenho esse preset já pronto, tá? Então ele é bem simples de ser utilizado, qualquer pessoa consegue fazer, e a gente vai seguir em cima desse preset que eu já tenho, tá? Então vai ter na descrição aí o link, a gente pode vir aqui no arquivo .mutchrc-slackjef, tá? E aqui ele tem as configuraçõezinhas dele que a gente vai ajeitar pro nosso uso no Gmail aqui, ok? Eu vou vir em How aqui, vou copiar esse arquivo, tá? Deixa eu abrir um terminal aqui já. E no meu home mesmo eu vou dar um wget com o link, né? Espaço traço o maiúsculo e vou botar no .mutchrc, tá? Ele vai baixar. Beleza, baixou e salvou, tá? Agora eu posso fechar já aqui. Se eu dar um ls-a, meu mutchrc vai estar presente aqui, né? Então a gente vai começar em cima desse cara a fazer a configuração dele pra dar tudo certo, tá? Essa primeira parte, set editor, é o seu editor de preferência. Se você tem o vinho ou vinho aí, você pode botar qual será o editor da sua preferência. Aqui a assinatura da mensagem, né? Do e-mail, tá? Normalmente a galera utiliza. Eu botei .slack.jf, mas você pode botar, tipo, assinatura.sig aqui, né? Pra isso, cara, deixa eu fazer um negocinho rapidinho. A gente vai criar um diretório chamado .mutch, tá? Beleza? Deixa eu entrar lá em mutchrc de volta. E aqui a gente vai botar o home que ele está especificando, que é o home do usuário. A gente pode passar o caminho completo aqui, né? Barra home, papapá. Ou somente assim que vai expandir e vai virar meu home, tá? Ele já vai identificar isso aqui com o usuário logado, ok? Então eu vou botar aqui .mutch, que é o diretório que a gente criou, barra, né, ponto assinatura.sig, tá? A gente vai criar uma assinatura aqui dentro. Nano.mutch, barra, assinatura.sig, tá? Aqui eu vou botar uns três traços assim. Vou botar minha assinatura ou com atenção, né? Alguma coisa assim. Com atenção, Jefferson Rocha, por exemplo, tá? Minhas redes sociais. Aí eu posso botar aqui, tá, 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 papapá e pipipi, tá? Seria uma assinatura e aí você crie da sua preferência, tá? Ponto no antirc, a gente retorna pra cá. E aqui, ou sobre o about me, né? A gente vai ter que fazer a configuração. Set from, o seu e-mail, tá? Então, por exemplo, vou botar aqui o meu e-mail do gmail. O set real name, que é o seu nome real, tá? Eu vou botar aqui o meu nome real, Jefferson Rocha. As credenciais aqui a gente vai ter que organizar. Mesma coisa aqui. Vou botar aqui lrcjefferson.com. Aqui é o password aí da sua conta aí do gmail, tá? Eu não vou botar agora, né, pra uma questão de segurança. Eu vou botar isso depois no final, tá? Pra uma questão de segurança, né? Esse mtps aqui, a gente vai botar o nosso e-mail, né? Vou botar lrcjefferson, no meu caso, arroba gmail.com. É o smtp... Aqui eu posso tirar esse exemplo, .com, até os dois pontos, né? Arroba smtp.gmail.com, tá? 2.465, tá? Pra uma questão de ter mais segurança com o smtps, né? Aqui é o password também. O mesmo password aqui da sua conta, né? Do gmail. Questão de segurança, mais ou menos, eu vou botar no final. Pra não ter problema. Aqui é mais de segurança, o start tls, o force tls, o ssl, né? Tá com o yes aqui pra ter uma segurança a mais. Deixa eu botar mais pra baixo. No emaps aqui eu vou ter que fazer a organização também. Deixa eu botar aqui. Apagar tudo. Emap, tá? É .gmail.com. Só isso, beleza? Ali tinha antes o meu outro e-mail porque era um servidor privado que eu tinha de e-mail. Que eu tenho. A gente vai deixar assim. Então emap.gmail.com, tá? E update a buffer in, né? O timeouts aqui. É pra ele fazer o... A atualização do buffer dele. Ou seja, pra ver se tem novas mensagens. Antes tem essa opção aqui que eu não tinha antes. Nesse meu preset. Era ruim que eu tinha... Ah, será que tem e-mail? Eu tinha que sair e entrar de volta pra ver se tinha e-mail. Com essa opção aqui ele vai atualizar o buffer dele, tá? Então aí eu não preciso ficar saindo do Munch. Eu deixo o Munch aí... Como eu uso o I3WM, eu deixo o Munch separado aqui. Em qualquer outro lugar. Qualquer outro ambiente de trabalho virtual. E ele fica atualizando. Aí às vezes eu vou dar uma olhada. Ver se tem e-mail novo, tá? Por isso que é uma desvantagem do Munch. É que as cores, né? Pra deixar tudo colorido e bonitinho. Pode botar isso aqui. Beleza? E a gente vai inserir uma outra... Tem mais configurações de e-mail, tá, galera? A gente pode procurar na internet aí. Eu uso mais o Munch com o meu e-mail aqui privado. Num servidor privado que eu tenho. Então eu uso... Eu uso mais esse tipo de configuração. Eu não uso tanto de e-mail, tá? Aqui antes do Colors, cara. A gente pode botar no final. Pode botar antes da configuração do Colors aqui. Que é pra GPG, tá? Se você caso já tenha a sua chave de GPG. Você pode adicionar esse cara aqui. Que eu vou adicionar, né? Vou botar um comentário aqui. Vou botar GPG. A gente vai botar aqui Sourcer, tá? Tiozinho pra expandir pra home já. Ou pode botar ele no caminho completo, né? Então... Ponto Munch. Barra GPG.RC, tá? GPG.RC tá onde? No seu diretório home. Lá dentro do ponto GPG, tá? A gente vai ter esse arquivo. Vai ter que copiar pra esse diretório aqui que a gente criou antes o Munch, né? A gente vai gerar as chaves aqui, porque eu não tenho ainda. Eu tirei fora só pra gente fazer esse tutorial, beleza? Se você já tem, você não precisa seguir esse resto aí. Fechou? Então aqui, no Munchzinho, a gente terminou todo o esquema, tá? Agora eu vou botar meu password aqui, né? Não esqueça do seu password. Eu vou botar aqui pra conseguir se logar lá, né? Mas antes a gente vai fazer as chaves, antes de a gente continuar aqui esse tutorial. Beleza? A gente vai criar as chaves aqui. Então GPG-GNK, pra gerar a chave. Aqui eu vou botar pro default o RCA mesmo. Eu vou botar o 4096, pra ser o maior aqui que tem, né? Tem inspiração essa chave? Não, eu vou botar por zero, mesmo que não tenha. E essa tá correto. Aqui o meu nome completo. Vou botar Jefferson Luiz da Rocha Carneiro, que é meu nome completo. Endereço eletrônico, root, arroba, slackjeff.com.br. Comentário, esta é minha chave GPG real, slackjeff.com.br, tá? Ok, tá tudo certo. Ozinho ali que tá dizendo que tá tudo ok, tá? Uma frase secreta, né? Então tem que ser uma frase secreta, bem comprida, pra ser boa, eficiente, né? Deixa eu apagar aqui que eu errei. Ok, agora ele vai gerar ali. É bom a gente pegar e ficar mexendo, né? Pra gerar entropia suficiente, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui, porque demora esse, dá um time mesmo, né? Então eu vou dar uma pausa aqui. Ah, uma sugestão aqui pra vocês, tá? Pra gerar uma entropia maior. Então, catline barra dev o handle, tá? Abre bastante terminal aqui, ó. Vai ter uma entropia maior, tá? Isso é bom. Então, mexer no mouse, e papapá, tá? Deixa eu botar pra cá assim. Vou botar pra cá pra ter uma entropia boa, né? Aí já começa a gerar a entropia ali, tá? Deixei assim só pra ficar melhor. Mexe no mouse e faça o caralho todo aí. Beleza, gerou a chave aqui bonitinho, tá? Com o meu nome, tudo certinho. Depois de ter feito toda a entropia, né? Deixa eu só cancelar aqui pra não ter mais problema, né? Bom, próximo passo aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui. Se caso precisar. A gente vai exportar a nossa chave pública, tá? Isso é necessário. Ok? Vamos lá. A gente vai usar aqui gpg, traço, 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 armor, traço, traço, old, putz, pubkey, vou botar o nome, .txt. Isso aqui é pra mim passar pra galera, né? No meu caso, eu vou botar slack.jaf aqui, ó. Slack.jaf, traço, pubkey, .txt. Beleza? Traço, traço, export. Vou botar, vamos ver se vai pelo meu e-mail aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir exportar, sim. Consegui exportar, então pelo e-mail mesmo, tá? Essa aqui é a chave pública, né? A gente pode passar pros outros pra enviar mensagem criptografada, assinada, enfim. A gente consegue ver tudo certinho, tá? Então essa é a chave pública. Beleza? Pode enviar pro servidor também, mas não vai ser o caso aqui nesse momento. Deixa eu dar um ls.gpg aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Ok. Deixa eu ver um negócio aqui. pg.pinopg. A gente não tem. A gente vai ter que pegar um exemplo. Deixa eu dar um... um cp aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aí. Um usr, shade, doc, é... murch, papapá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Exemplo... samples aqui. E vamos ver se tem o gpg aqui. gpg.rc, tá? A gente dá uma olhada aqui. Tem todas as configurações necessárias, tá? Aqui dentro. A gente vai dar um copy mesmo. A gente vai copiar esse cara. Ó, pro nosso home. Nosso arquivo.murch.rc.gpg.rc, tá? A gente vai fazer a copy aqui pra dentro. Ok? Se ele não existir. E aí tá tudo certo, cara. É só rodar um murch agora. Eu não botei senha, tá? Então eu vou ter que pedir... Sempre... Quando ele se autenticar, ele vai pedir senha. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Murch. Beleza. Já se conectou. Ele vai pedir a minha senha lá do meu gmail, tá? Por que tu não botou, Jeff? Por uma questão de segurança. Mas eu vou botar agora nesse momento. Já estamos dentro. Então tá funcionando. Vou pausar e vou botar a senha lá pra vocês verem como que fica sem pedir a senha ali, tá? Beleza. Já botei a senha. Dei um murch. Agora ele vai se conectar automaticamente sem pedir senha, tá? Estamos dentro da interface aqui, né? Uma interface bem simples, simplificada, tá? Começando pela ajuda aqui. Se digitar a interrogação, ele vem a questão de ajuda aqui pra gente dar uma olhada, tá? Tem muita coisa. O murch é bem completo, galera. Simplicidade não quer dizer que é facilidade, né? Mas ele é bem completo mesmo, tá? E a gente tem as teclas mais utilizadas aqui em cima. Por exemplo, o Q. Se eu apertar, ele vai sair do murch, né? Não se preocupe na parte da atualização, que se eu deixar aberto, ele vai atualizando o que a gente botou lá do buffer, né? Pra ele atualizar, tá? O dei aqui, se tivesse uma mensagem, quer ver, ó? Deixa eu entrar aqui no meu e-mail. Deixa eu mandar o e-mail ali pra mim. Testando. E oi, tá? Vou enviar esse e-mail. Beleza. E ele atualiza a cada 10 segundos, se eu não me engano, né? Que a gente botou 30 segundos, algo do gênero. Pra não consumir tanta banda, né? Vamos esperar aqui. Eu vou dar um time aqui só pra esperar a mensagem. Beleza. Demorou aí 20 segundos. A gente botou a cada 20 segundos. Então já vem a mensagem aqui. Pra ver, é só apertar Enter aqui, tá? E já aparece a mensagem. Esse é o menuzinho do murch, tá? Aqui em cima ele também tem as teclas de atalho. Ó, o ir pra voltar, no caso, ele vai retornar, né? Aqui a gente pode ir pra frente, pra trás, né? A próxima e-mail. Se a gente quiser ver se tem muito e-mail, ou retornar. Se tiver um anexo, a gente pode dar uma olhada com o V aqui, tá? Ele vai mostrar tudo que tem anexo. Aqui em cima também tem as opções de atalho. Então é importante sempre visualizar essa opção de atalho. Ah, Jeff, tem uma imagem aqui. É só apertar o S, tá? Em cima. Que ele vai salvar o arquivo aqui embaixo, né? É só especificar o diretório. E a gente vai salvar o anexo. No caso, não tem nada de anexo aqui, né? Deixa eu botar no aqui. E beleza, tá? Não tem um anexo. Vamos enviar um anexo aqui pra nós dar uma olhada. Deixa eu pegar um anexo aqui. Só pra gente ver como funciona, tá? Anexo. Vou botar assim. Deixa eu botar uma imagem aqui. Só pra vocês verem como que é, né? Pictures. Vou pegar aqui do Electro mesmo, do Bitcoin, né? E beleza. Vou deixar assim e vou enviar, tá? Depois de 20 segundos ele já vai atualizar o nosso buffer lá, ok? Deixa eu dar um Q aqui pra retornar. Ah, Jefferson, eu quero apagar a mensagem. É só apertar o D aqui. Eu já vou mostrar sobre, tá? E eu quero responder. É só apertar o R aqui, tá? Aí ele tá confirmando aqui se é pra esse endereço. O nome, tá, tá com o e-mail. Eu vou dar um Enter. Opa, dá um Enter aqui em cima. O Subject é pra ser, né? A resposta vai ser testando. Vai ser igual, tá? Incluir mensagem na resposta. Sim ou não. Vou apertar S. Beleza? E já entrou aqui. Oi, cara. Tudo certo? Testando, tá? Dei um Ctrl aqui no Nano, que é o meu editor. Dei Ctrl X e já tá aqui de volta. Beleza? E aqui eu posso incluir mais pessoas na conversa, tá, tá, tá. Eu vou deixar assim padrão. E o Y aqui pra enviar a mensagem. Então, apertar Y. E aqui embaixo mostra as informações. Tá autenticando, tudo certinho. E carregou. E já era, tá? Se eu ir lá no meu e-mail, só dar um atualizado. E está aqui a minha mensagem. É... Dá pra pá social. Tá tudo certinho, né? Lembra que a gente... Não, não tá. Tá sem assinatura aqui. Tá sem assinatura. Depois a gente vai testar aqui. Vou mandar um e-mail simples aí. Vou retornar aqui. Opa! Olha o meu anexo ali, ó. Lembra que eu mandei? Ele já tá aqui dentro da caixa, tá? Vou apertar aqui pra ver. Ver a mensagem. Beleza. Tá, tá, tá. Tá tudo certinho. E a gente vai ver o anexo. Então, é só apertar a letra V aqui, tá? No teclado. A gente vai ver toda a estrutura da mensagem. Aqui dentro tá o nosso... O nosso... O nosso arquivo, tá? Apertar o Enter. A gente pode ver o que é o arquivo. Se for uma simples mensagem de texto, vai dar pra ver. E o S de salvar. Então, eu vou salvar onde? Salvar arquivo em, tá? Assim ele vai passar, eu acho que no meu home, mas eu vou botar... Especificar o diretório aqui, tá? Vou salvar aqui. Anexo salvo. Se eu dar um F aqui, cadê o anexo? Electrum.png tá aqui dentro, tá? Tá com a minha mensagem ali. Legal, né? Ok. Retornando. Vou dar um Q pra sair pra retornar a mensagem. E pra retornar. Ah, Jeff, eu quero simplesmente apagar. É só apertar o D, tá? Restaurar, aperto o U. Deixa eu ver, não deu aqui o U. Pra restaurar a mensagem, não deu. É só apertar o D e já fica em azul, tá? Aí pra excluir aí de sua caixa, pra você ver se você sair. No caso, apertou o Q. Ele vai dizer, ó, remover duas mensagens apagadas, né? Que é pra apagar, sim. E ele vai remover da minha caixa aí na próxima vez que eu retornar. Ele vai tá removendo, tá? Bem legal, né? Vou mandar uma mensagem de teste agora. Só pra gente ver aqui como funciona pra criptografia ou assinar. Eu vou apertar a letra M aqui, que é de message, tá? Mensagem. M. Tool aqui embaixo. Então sempre fica de olho aqui em cima, tá, galera? Esse é o essencial aqui no Munch. E embaixo, né? Que é as teclas normalmente de entrada. Você vai ver algumas informações ali embaixo também. Eu quero enviar pra quem? Vou mandar pro meu e-mail lá. Root arrobesluckjaf.com.br Subject. Assinatura. Vou botar sim pra assinar, tá? E enter, né? Perceba que a gente botou a nossa assinatura com aqueles três traços, né? Então vai ficar dessa forma, tá? Já pro padrão. Desce aí e depois a gente vai alterar. Ok, eu vou mandar mensagem. Oi, cara. Testando criptografia. Vou botar. Criptografia. Tá? Control aqui. Porque eu tô no nano. Sai. E ok. Opa, Jeff. Agora pra enviar. Pra enviar é o Y aqui. Como que tá aqui em cima. Mas eu quero criptografar essa mensagem. Então o que eu faço? Não tem aqui em cima. A gente pode ver no ajuda aqui, né? Pra ter uma melhor visualização. Mas a gente vai apertar a letra P aqui do teclado. P. P de pato, tá? P minúsculo. P. E ele vai estar ali. O que você quer fazer? Criptografar a mensagem. Assinar. E tal, tal, tal. Tá? Eu vou criptografar. Então eu vou apertar a letra E aqui do teclado. Aqui embaixo. E. E ele já vai criptografar pra mim. Porque já tá tudo a chave, tudo certinho. Tá? E agora é só apertar Y. E olha lá. Já vai enviar a mensagem pra mim. Criptografadinha. Tá? Voltei lá pro meu e-mail. Já tá aqui assinado. E ó. Essa mensagem criptografada não pode ser exibida. Então aqui está a minha mensagem. Ela tá criptografada aí com a minha chave GPG. Tá? Legal, né? Vamos fazer um outro teste? Vamos agora me mandar outra mensagem. E vou assinar, tá? Percebe que ele não pediu senha nem nada, né? Assinatura. Com assinatura, ele vai pedir, né? Como que é de se esperar. Assinatura. Ok. Eu vou botar sim. Ok. P de volta. E signi, né? Que é de assinatura. Beleza. E só não pra enviar, tá? Ó. Entra com a senha GPG. Entra com a senha que você criou a sua chave. Já era. Vai assinar. Tá enviando, autenticando. Aqui embaixo, né? Tá vendo aqui. E ele enviou a mensagem, tá? Vamos ver na minha caixa aqui. Ó. Tá ali, ó. Assinada. Bonitinho, tá? Aqui a mensagem. E com a minha assinatura ali do meu e-mail que a gente botou, tá? Então a gente não precisa botar nesses três traços aqui. E aqui está a minha assinatura. Deixa eu baixar ele aqui. Ver se vai dar. Signature.ask Deixa eu abrir um outro terminal. Cash Downloads. Signature. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Vai. Então vamos fazer assim. Assim vai. Agora sim. E aí está a minha chave pública, tá? Então, aliás. Assinatura, né? Que a gente assinou. Beleza? Então deu tudo certinho, cara. É bem simples de usar o Munch. É só dar uma olhada na ajuda. Não tem muito mistério aqui no Munch, tá? A parte mais complicada que a galera tinha assim. Ah, não sabia como fazer. Era a parte de assinar ali ou criptografar a mensagem. Então, por padrão, quando vem uma mensagem criptografada, o servidor faz tudo aqui, tá? O servidor não. O Munch faz tudo. Por trás dos panos. Você consegue ver tudo certinho, ok? Se não tiver aí no seu chaveiro, né? Por exemplo, a assinatura do Pessoa, aí você tem que fazer na mão ali, né? Mas normalmente é para fazer tudo atrás dos panos, tá? Então, bem interessante usar o Munch. O Munch não tem mistério, não tem segredo. Qualquer coisa ajudinha aqui no manual ou no embutido dele aqui, tá? Você tem tudo. Consegue ver aqui. É só usar o PIDDOW para baixar e vendo tudo certinho. Então, vamos arrumar a assinatura antes disso. Então, eu vou sair daqui. Nano.Munch. Assinatura, né? Ponto assinatura aqui, ó. Deixa eu só tirar esses três traços aqui e já era, tá? Só usar a assinaturinha. Bem bacana, tá? Então, é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Um novo vídeo mais simples. A gente pode fazer um outro vídeo, talvez, explicando mais a fundo sobre o Munch. Sobre o GPG também eu quero explicar um pouco melhor em outro vídeo. Não esqueça dos meus cursos. SelectGF.co.br O pacotão lá por R$20 está bem barato, tá? Curte o Showscript, Slackro e outras coisas. E assine o canal para receber novos conteúdos. E também veja o último vídeo aqui. Aqui, né? Que tá bem legal. Abraço a todo mundo. Paz e fui.